Olá viajantes, eu sou a Adriana e esse é o Destino Improvável. No vídeo de hoje eu vou te falar de 6 museus maravilhosos para visitar na sua viagem a Buenos Aires. Viajantes, uma das primeiras coisas que eu faço quando eu marco uma viagem é conferir quais museus tem nas cidades que eu vou passar e que eu vou poder visitar. Porque, claro, eu amo museus. E Buenos Aires é um prato cheio para quem ama museus. Nesse vídeo eu escolhi 6 dos museus que eu mais gostei de visitar na cidade e vou até passar todas as informações sobre eles. Vamos começar? Eu não poderia deixar de começar essa lista com o Malba, o Museu de Arte Latinoamericana de Buenos Aires. Esse museu, que fica lá no bairro de Palermo, em um prédio bem moderno e bonito, abre todos os dias, exceto nas terças-feiras. A entrada custa R$ 1.300 e nas quartas-feiras tem desconto e a entrada sai por R$ 650. Vale demais a pena. Lá estão obras do meu pintor favorito da vida, o Cândido Portinari. Está também a obra Abaporu, da Tarsila do Amoral, que é considerado o quadro brasileiro mais valioso. Além de várias outras obras de artistas latino-americanos e também de um pintor argentino que eu conheci exatamente lá e que eu gostei muito, chamado Antônio Berni. Por favor, se for a Buenos Aires, não deixe de conhecer alguma obra do Berni. O segundo museu dessa lista é para quem gosta de história. Trata-se do Museu do Holocausto. Ele também fica em um prédio bem interessante e fica no centro de Buenos Aires. Ele conta a história do povo judeu, tanto na Argentina, quanto na Europa, antes e durante a Segunda Guerra Mundial e os impactos do Holocausto na Argentina. Para visitar esse museu, é preciso fazer uma reserva do dia e horário que você vai visitar no site deles. Eu vou deixar o link para o site no box de inscrição. Eles abrem de segunda a quinta. E na segunda-feira, a entrada é gratuita. Nos demais dias, a entrada para residentes de países latino-americanos, como o caso do Brasil, claro, é de 600 pesos. Eles têm áudio-guia e o museu é interativo. Eu achei ele bem interessante, tem bastante material para ver e para ler e é um daqueles museus que te fazem refletir muito. O Museu Nacional de Artes Decorativas é um museu de arte não muito falado, mas me encantou bastante. Ele fica em Palermo, abre de quarta-feira a domingo, a entrada é gratuita em todos os dias e ele fica numa casa linda. Na verdade, a casa que abriga o museu foi um dia uma residência de uma família, uma família muito rica, claro, e é uma obra de arte por si só. Eu lembro que no dia que eu visitei, estava até tocando uma música de fundo lá nas salas do museu e era tão bonita. Eu achei isso muito, muito especial. Além das obras de arte, o museu também trata do estilo de vida da família que residiu ali. Não é um museu muito grande, eu acredito que um pouco mais de uma hora é um tempo suficiente para fazer uma boa visita, mas é uma opção para quem quiser passar um bom momento e ver um museu diferente. O Museu Nacional de Belas Artes já é um museu bem mais famoso. É um museu bem grande e ele fica na recoleta. Próximo da Floralis Genérica, aquela flor gigante de metal que também é um cartão postal de Buenos Aires. Então, se você for visitar a Floralis, dá para dar uma passadinha lá no Museu de Belas Artes. Ele abre de terça a domingo e a entrada também é gratuita em todos os dias. A propósito, isso é outra coisa que eu adoro na cidade de Buenos Aires. Sempre tem muita opção de atividade totalmente gratuita para fazer. Lá no Museu de Belas Artes tem várias obras argentinas, é claro, mas também tem muitas obras europeias. Então, dá meio que para ter um gostinho dos museus europeus, digamos assim. Atenção que eles também têm algumas obras do argentino Berni, que eu comentei quando falei do Malba. E é um pintor aí que eu adorei conhecer. Fiquem atentos às obras dele. O Centro Cultural Kirchner é simplesmente um dos meus lugares favoritos em Buenos Aires. Ele é um centro cultural, claro. Então, ele abriga aí diferentes exposições, em diferentes épocas. Tem que dar uma conferida na agenda deles, na época da sua visita. Também vou deixar o site no box da descrição. Só que o mais legal desse centro cultural é que, independente das atividades que estiverem rolando lá, nos dias da sua visita à cidade, o prédio por si só já vale uma visita. Ele é um antigo prédio de Correios, que foi transformado aí em centro cultural. É lindo por dentro e por fora. De quinta a domingo, às 14h30 e às 16h, é possível realizar uma visita guiada para conhecer o prédio. Eu fiz essa visita quando estava lá, achei que valeu bastante a pena, especialmente para quem gosta da arquitetura. Outra coisa muito legal do Centro Cultural Kirchner é que eles têm, em muitas noites, em diferentes dias aí da semana, apresentações de música nos auditórios deles. Tem dois auditórios, a sala nacional e a sala argentina. A nacional é um pouco maior, claro. Gente, os auditórios deles são uma coisa de louco. Além de lindos, tem uma acústica simplesmente perfeita. É um espetáculo por si só, de novo. Daí as apresentações musicais, claro, vão variar conforme o dia, conforme a época, mas também dá para conferir o que vai estar rolando na agenda no site deles e provavelmente vai ter alguma atividade em pelo menos uma noite que você estiver em Buenos Aires. Geralmente, as apresentações musicais iniciam às 19h ou às 20h e duram cerca de uma hora e meia e são totalmente gratuitas. Eu fui diversas vezes e é sempre muito legal, muito lindo e muito encantador. A coleção de arte Amalia Lacrosse de Fortabá é um museu pouco falado que fica no Porto Madeiro. Ele também fica em um prédio moderno, lindo e abre de quinta a domingo. O ingresso é pago, custa 700 pesos, mas nas quintas-feiras custa 400 pesos. Eles têm obras argentinas, do Berni, inclusive, e internacionais. Tem uma pegada mais modernista. Se você estiver com bem pouco tempo em Buenos Aires, eu diria para tentar priorizar algum dos 5 museus que eu coloquei nessa lista antes. Mas se você tiver um pouco mais de tempo na cidade, acho que esse pode ser um excelente pedido. Os links para os sites de todos esses museus estão no box na descrição do vídeo. Agora é a tua vez. Me conta qual o teu museu favorito, pode ser um museu brasileiro ou de qualquer lugar do mundo que eu quero saber. Quem sabe eu visito ele na minha próxima viagem. E te vejo no próximo Destino Improvável.